A CIDADE NO BRASILIA Estamos agora entrando na Casa dos Brasileiros, onde está tendo um Brazilian Barbecue, um churrasco brasileiro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo, o que eles estão comendo. A gente vai comer como normal, como o usual. Nós temos algumas salsas, algumas potas, farofas. Agora na Antártica está terminada. E vamos ver... Tem alguma carne aqui. Hum, bonita carne. Na Brasileira Barbecue. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Oh, isso parece legal. Vamos ver. Depois vamos ter alguma música aqui, em live. Olá! Vamos ver a casa dos brasileiros. Os brasileiros. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olá, pessoal. Querem ser famosos. Você tem alguma carne? Vamos ver o resto da casa. Vamos ver o resto da casa. Vamos ver o resto da casa. Olá, Timote. O resto do Guaraná está escriturando ali. Aleluia! Como está o carne? Está muito bom? Bons! Sim. Acho que eu deveria fazer uma foto aqui, do... Estou gravando, fazendo um filme. Então, muitas pessoas estão vindo. Olá, Vils. Vils gostam de conhecer Brasília? Como o time vem? João Vitor não para parar de comer. Só para comer. Qual é o seu nome? Arangirinha. Marcos é ali. Que time é esse? Guaraná, Antártica. Que time é esse? Que time é esse? É um time europeu aí. Ah, Barcelona. Ralitazô, Diogo tomando Guaraná e Marcos Guaraná também. Guaraná, Antártica. É Guaraná mesmo? Guaraná. É, mas já tomou nasal. Tomei um pouco aqui. E lá é o Povô. Povô. E agora temos alguma música. Música live aqui na Escócia. Tô pensando que vocês repitam depois que eu cante. Porque senão... Repita! 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 Música live aqui é Gariboli, minha filha e minha filha social. Música live aqui na Escócia. Música live aqui na Escócia. Eu tenho uma canção para cantar para vocês. Eu tenho uma canção para cantar para vocês. A gente está feliz com vocês estarem aqui. A gente tá feliz, você que tá feliz Quem quer cantar, eu faço um descanso Aquele pedido, eu fiz um descanso Corre, pinta o que eu vou cuidar Corre, pinta o que eu vou cuidar Para todo mundo poder estudar Para todo mundo poder estudar Corre, pinta o que eu vou cuidar Corre, pinta o que eu vou cuidar Corre, pinta o que eu vou cuidar Oh, sorry, sorry Corre, pinta o que eu vou cuidar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.